E o Jornal do Estado começa mostrando a ação de assaltantes armados no bairro Pereira Lobo, zona sul de Aracaju. Um jovem viveu momentos de terror na mira de um revólver. Ele foi abordado pelos bandidos na porta de casa. Teve o veículo roubado. Toda a ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança. Nessas imagens de um circuito de segurança, vimos este jovem sentado na calçada, com a porta do carro dele aberta, ouvia música, distraído. Era por volta das sete da noite. Perceba que dois rapazes, bem vestidos, se aproximam. Eles olham a vítima, se falam e com muita tranquilidade mantêm os passos. Ele saca a arma de fogo e rinde o jovem. Veja que essa moça que passava na hora percebe o assalto e corre. Os bandidos, já com a vítima refém, desligam o alarme do carro e entram no veículo. Eles levaram também o celular do rapaz e mandaram que ele ficasse sentado e parado, enquanto eles levavam o carro embora. Observe por outro ângulo. Aqui dá para ver melhor as características dos suspeitos. O pai desse jovem de 19 anos, que foi a vítima do assalto, conta que o filho ficou em choque. Ele ficou em choque, passou uma pessoa, ele pediu um auxílio, o rapaz teve a bondade de dar o auxílio, mas tem medo. A gente não sabe quem é quem, né? Ainda correu, rodou aqui atrás do dia e não conseguiu pegar. Esse pai indignado revela que é a terceira vez que o filho dele é vítima de assalto. O último aconteceu também na porta de casa, há cerca de um ano e meio atrás. E o que revolta tanto a família quanto os moradores é que pelo menos uma vez por semana acontece um assalto aqui na região do bairro Pereira Lobo. A gente vê logo ali na esquina um estabelecimento comercial e segundo os moradores, por causa desse estabelecimento, há um reforço policial, há rondas policiais na área. E mesmo assim, isso não inibiu a ação dos bandidos. Agora olha esse desabafo que esse pai que é trabalhador faz diante da situação de violência. Ele pede a ajuda da população. Eu peço a todos que tem muita gente boa ainda aqui, no mundo aqui em Aracaju, que quem reconhecer um dos dois, entre em contato com a polícia, pelo menos para ver se a gente recupera o carro. Porque eu trabalhei dez anos para recuperar o carro dele. Não é dez dias. E perder assim, é triste. Graças a Deus que ele está vivo. Mas ficou uma dor. O comandante do policiamento da capital, o coronel Vivaldi, informou que uma companhia do 8º Batalhão atua naquela área. Mas ele garantiu que vai reforçar o policiamento com o Getan e a Rádio Patrulha.